Caros irmãos e amigos, eu sou Dom Henrique Soares da Costa, Bispo da Diocese de Palmares, no estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Para mim é uma satisfação estar participando com vocês, não pessoalmente, mas graças aos recursos da tecnologia, participando desse momento, desse momento de estudo, de reflexão sobre a família, a família em si e a família no contexto da realidade atual que vivemos. E uma preocupação minha, e é esta preocupação, esta reflexão que eu queria partilhar com vocês, é que eu percebo que os cristãos estão perdendo de vista um dado essencial para se compreender a família. E é o seguinte, a família não é primeiramente uma realidade meramente humana. A família não nasce como um partido político, como um clube de futebol, nem como um país. A família não nasce do desejo humano. A família não nasce simplesmente de uma percepção humana. A família, ela é, antes de tudo, fruto do sonho, do desejo de Deus. E isso a gente sabe pela revelação. A escritura diz que Deus, ao criar o ser humano, o criou homem e mulher, macho e fêmea, varão e varoa. A sua imagem, ele os criou. A imagem de Deus, ele os criou. E Deus então determina que o homem deixe seu pai e sua mãe, que a mulher deixe seu pai e sua mãe. Vejam, toda a estrutura de uma vocação. O deixar primeiro e depois um partir. Um partir para algo, para corresponder a um chamado de Deus. Um chamado que ele escreveu no coração, na estrutura do ser humano. A saudade do outro. E os dois então se tornam uma só carne. E a esta uma só carne, Deus ordena, crescei e multiplicai. Cuidai da terra. Cuidai dos peixes do mar, das aves do céu. Veja, então a família, ela é uma instituição divina. Com todos os traços humanos, que a história, que a antropologia, que a psicologia, que as várias ciências podem, certamente, estudar e aprofundar. Mas, primeiramente, fruto de um sonho de Deus. E por que isto é importante? Porque se a família é fruto do sonho de Deus, nós não podemos fazer o que queremos com a família, o que quisermos. Nós não podemos manipular a família. Nós não podemos reinventar a família do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural, para alguém que creia que existe um Deus, a família já está dada. É normativa. Por exemplo, a família é como uma união perene, uma união estável, de um homem e de uma mulher, que se abrem no amor. No amor se constrói. No amor abrem-se para a geração da vida. E geração não somente no sentido de procriar biologicamente, mas de gerar pessoas. Um pai e uma mãe só deixam de gerar um filho quando morrem. Então vejam, para nós a família é isso, é um dado revelado por Deus. E pensem que para um cristão, família ainda é mais que isso. A família nasce marcada por um sacramento. Por que é que para nós cristãos, se toda família é santa, se toda família é sagrada, porque querida por Deus, a família cristã é um sacramento? Por quê? Porque Cristo quis, isso é uma coisa impressionante, surpreendente, bela, Cristo quis elevar o matrimônio, a relação de amor entre um homem cristão e uma mulher cristã, a dignidade de sacramento, de sinal eficaz do amor entre ele e a igreja. Deixe-me explorar um pouquinho isso. Quando a gente olha a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, Deus aparece como esposo de Israel. Deus é o esposo, Israel é a esposa. Deus faz aliança com Israel. É interessante que os profetas comparam essa aliança ao amor entre homem e mulher. Quando Israel esquece a Deus, quando Israel ia atrás dos ídolos, Deus acusava Israel de prostituição. Por quê? Porque trai o seu esposo e vai atrás de amantes. E no Cântico dos Cânticos, aquele livro tão bonito da Sagrada Escritura, um livro que chega a ser sensual, erótico, podemos dizer, Deus e Israel, veja, aparecem como um amante e um amante. Meu amado é para mim, e eu sou para o meu amado. Ou seja, meu Deus é para mim, e eu sou para o meu Deus. Então, vejam que coisa linda. A própria ideia de aliança, que não é uma ideia periférica, mas é uma ideia central na Escritura, uma ideia central da relação do povo de Deus com o seu Senhor, a própria ideia de aliança, ela tem como modelo a aliança entre esposo e esposa. Deus se compara a um esposo, e quer que Israel o ame como uma esposa ama o seu esposo. Quando Deus fala em converter a Israel, por exemplo, na época do exílio de Babilônia, é essa relação conjugal que Deus usa como imagem. Está lá no profeta Oséias, eis que eu mesmo vou seduzi-la. Deus vai seduzir Israel. Vou levá-la ao deserto, e vou lhe falar o coração. E ali ela me chamará meu Senhor, e não mais meu Baal. Vejam, que coisa linda. Quantas vezes Deus, na Sagrada Escritura, aparece como um esposo apaixonado? E na plenitude dos tempos, essa relação esponsal chega ao seu desabrochar em Jesus nosso Senhor. Jesus é o esposo. Jesus é o Deus esposo. João Batista diz, eu sou apenas o amigo do esposo. O esposo chegou. O esposo é Jesus. Jesus é o Deus esposo que vem desposar o novo Israel, a nova esposa, que é a igreja. Por isso que os evangelhos são cheios de parábolas que falam de festa de casamento. O primeiro sinal de Jesus foi encanar da Galileia no âmbito de uma festa de casamento. A própria Escritura, veja, começa com o amor entre o homem e a mulher, e termina com a igreja esposa com saudade do esposo. O Espírito, o Espírito Santo, faz a esposa dizer, vem, vem Senhor. E o Senhor, o esposo que ouve, diz, eis que eu venho em breve. Maranatá, vem Senhor Jesus. Então, veja, a relação esponsal, esse amor entre marido e esposa, não é para a Sagrada Escritura uma realidade periférica. que é central. Deus quis, Deus quis tomar a relação esponsal entre marido e esposa, marido e mulher, para exprimir o amor dele pelo seu povo e por toda a humanidade. Por isso, Jesus, nosso Senhor, quis elevar a relação entre o marido cristão e a esposa cristã à dignidade de sacramento. E isso significa que uma vez os dois consentindo livremente no amor mútuo diante do Senhor, o Senhor unge com o Espírito Santo de amor, o amor daqueles dois. Imaginemos um pouco a noiva que vem igreja adentro trazida por seu pai e diante do altar é entregue ao seu noivo. e então os dois diante do altar do Senhor se dão em casamento, se dão no amor e depois recebem a bênção noticial. O Senhor derrama o seu Espírito, o Senhor unge aquele amor, aquele amor que é tão humano, carnal no sentido belo, bonito da palavra, feito de paixão, feito de doação, feito de afeto, feito de céu e carne, como deve ser. Esse amor é ungido pelo Espírito de Cristo e esse amor passa a ser sinal eficaz, sacramento do amor entre Cristo e a igreja. Isso aparece de modo impressionante no capítulo quinto da epístola aos Efésios. São Paulo diz, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Veja, para um cristão qual é o modelo, qual é o parâmetro de esposo cristão. É Jesus, é Cristo. Marido, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Até se esgotar de amor por ela, até dar-se a ela totalmente na cruz. E vós, mulheres, amai vossos maridos como a igreja ama o Cristo. Tua esposa, quem é o teu modelo de esposa? É a igreja. A igreja que é toda de Cristo. A igreja que é virgem e esposa e mãe toda para o Cristo. A igreja que Cristo, veja, o Cristo esposo que dá a sua vida à igreja esposa. E a igreja esposa que quantas vezes derrama o seu sangue no sangue dos seus filhos, dos seus membros para testemunhar o amor pelo esposo Jesus. Tanto que São Paulo vai dizer, mas é grande este mistério, mistério em grego, sacramento em latim, é grande esse sacramento e eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. A própria vida conjugal, o próprio ato sexual entre marido e mulher, vejam, ele está ligado, ele remete nada mais nada menos meus amigos meus irmãos que a Eucaristia. Em cada Eucaristia sacramento da aliança, sacrifício da nova e eterna aliança, Cristo esposo dá seu corpo à sua esposa e os dois se tornam a sua carne. São Paulo diz na carta aos Efésios, vejam, e é isso que os dois se tornam, por isso São Paulo assustado diz, mas é grande esse mistério e eu interpreto em relação a Cristo e a igreja. E é desse amor conjugal, desse amor que se torna sacramento do amor entre Cristo e a igreja e por isso esse sacramento, esse matrimônio, essa aliança tem características que a igreja não pode mudar. Por exemplo, a fidelidade como Cristo é só para a igreja e a igreja é só para Cristo. Meu amado é para mim e eu sou para o meu amado. assim, o amor conjugal é o único amor que tem que ser exclusivo. Todo amor humano saudável é inclusivo. Eu amo meu amigo e amando meu amigo amo os demais. Eu amo meu pai e no amor do meu pai eu incluo o amor da minha mãe. Um pai ama aquele filho e naquele amor ama os outros filhos também. Todo amor humano sadio é inclusivo, menos o amor conjugal é exclusivo, é de totalidade. Veja, então, esse amor é a imagem bendita do amor entre Cristo e a igreja que é exclusivo. Cristo é todo para a igreja, a igreja é toda para o Cristo. Do mesmo modo, a fidelidade, aliás, a indissolubilidade, Cristo sela com a sua igreja um amor na nova e eterna aliança. eis aqui, escândalo para o mundo e, no entanto, para nós uma maravilha. Como Cristo e a igreja selaram uma aliança eterna, o amor conjugal é um amor que só pode ser desfeito pela morte. Do mesmo modo, a fecundidade, o Apocalipse diz, chegaram as núpcias do Cordeiro, sua esposa, a igreja, se enfeitou, se vestiu de linho puro, por isso, a igreja batiza na noite da Páscoa, na vigília pascal, ou seja, o Cristo ressuscitado já torna fecunda a mãe católica, se segundo a carne nascemos de várias mães, segundo o Espírito Santo de Cristo, nascemos do mesmo útero, que é a pia batismal, nós somos filhos do amor entre Cristo e a sua igreja, o esposo é Cristo, a esposa é a igreja, como em Caná, lá no capítulo segundo de São João, quem é o esposo verdadeiro? João conta às bodas de Caná sem dizer o nome do esposo, sem dizer o nome da esposa, quem já viu-se contar uma festa de casamento sem dizer o nome dos cônjuges? É que o esposo é Cristo, e quem é a esposa é a igreja, representada pela mulher, que é Maria, vejam, então, ali está significado a nova e eterna aliança, então, vejam a dignidade do sacramento do matrimônio, e do matrimônio nasce a família, a família que é a primeira igreja, é muito interessante que em dois textos muito belos do novo testamento, textos de São Paulo, Efésios 5 e Colossenses 4, então, Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 4, quando São Paulo fala da vida familiar, ele fala no contexto da igreja, ele começa dando conselhos sobre a vida comunitária, que devemos viver no amor, que devemos rezar, que aquilo que é indecência não tenha lugar entre nós, que devemos viver unidos, São Paulo está falando para a comunidade cristã, e nesse âmbito, nesse contexto, ele começa maridos, amai vossas mulheres, vejam, como Cristo amou a igreja, e começa então a falar da vida doméstica, da vida do domus, da vida da casa, por que isso? Porque a família cristã é uma pequena igreja, aqui está uma outra realidade que a gente devia ter bem claro, se a igreja é uma comunidade de batizados, a primeira comunidade de batizados que a gente vivencia é a família, a família é a igreja doméstica, a família é a igreja do domus, a igreja da casa, a família então é aquela pequena comunidade que vivendo à luz do evangelho, que vivendo na adesão a Cristo, deve saber que foi reunida ali, não pelo acaso, não por um destino cego, mas foi reunida ali pelo amor de Cristo, o amor de Cristo, a providência divina misteriosamente uniu aquele homem e aquela mulher, a providência divina gerou aqueles filhos e ali você tem uma pequena igreja, uma igreja doméstica que deve viver o amor tendo como inspiração, tendo como eixo da convivência o Cristo Jesus, o seu evangelho. Meus caros amigos, a família cristã vive num mundo dessacralizado, um mundo que não vê mais Deus nas realidades do dia a dia, nas realidades pequenas, miúdas da existência. Pois bem, a família cristã deve ter essa capacidade, estas antenas prontas para captar a presença de Deus, os apelos de Deus na vida. É ali, pai e mãe, construindo o amor, porque sabem que sua união fundamenta-se em Cristo, no sacramento. Ali, pai e mãe educando juntos os filhos. Que beleza, não é? O amor humano começa com os olhares se encontrando, o olhar do esposo se reflete no olhar da esposa e vice-versa, mas só chega a maturidade quando o olhar dos dois se encontra na preocupação pelos filhos. Quando o diálogo dos dois não é mais só sobre os dois, mas sobre os filhos, aquele que não tem a saúde boa, aquele que dá trabalho pelo temperamento, pois bem, a manutenção dos filhos, os desafios. Então, é um desafio grande para a família, para as nossas famílias, vivendo num mundo dessacralizado, ter as antenas da fé, ter a fé ali, a flor da pele, de modo que a gente na vida reze junto, junto medite a palavra de Deus, juntos, participem, pratiquem a vida sacramental, juntos, cuidem de formar uma verdadeira comunidade, onde se trabalhe, se partilhe, se dialogue, se preocupe um pelo outro. Eis aqui o desafio. Houve uma época em que a cultura, em que a sociedade reconhecia a dignidade da família e jogava a favor da família. Hoje, joga contra. houve uma época em que a família era entendida num conceito, num contexto bem mais largo, incluía os tios, os primos, os avós, os pais. Veja, hoje não. Hoje, quase a família é um homem, são um homem, uma mulher, um ou dois filhos num apartamento. Mas se a gente é família cristã, vem o desafio de entender que essa família, por pequena que seja, por aparentemente só que esteja, não está só. Ela é parte da igreja, ela é uma pequena igreja, ela é sonhada por Deus, ela tem a graça de Deus. Construa sua família, construa sobre a rocha que é Cristo. Não abdiquem da educação de seus filhos segundo Cristo. E lhes dou um conselho por fim. Procurem se reunir com outras famílias que tenham os mesmos sonhos, a mesma consciência e o mesmo ideal de ser família segundo o coração de Cristo no meio do mundo. É importante que as famílias juntas se ajudem, juntas troquem experiências, juntas superem desafios, juntas rezem e juntas testemunhem diante do mundo a riqueza, a beleza do que Deus sonhou para a família. Caros irmãos, caros amigos, não esqueçam, o destino do mundo passa pela família, o destino da humanidade passa pela família, o futuro da igreja passa pela família. Que Deus abençoe todos vocês. Não deixem de crer, Deus está, o Senhor está com a família, porque a família é sonho dele. Que seja o nosso sonho, nossa alegria na terra e nossa recompensa no céu. Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto